Para a cenografia a gente pensou numa coisa muito simples que a Sara pudesse levar para todos os espaços e montar e como no texto tem a história dessa parede de lembranças, de mensagens que o pai deixou para ela eu pensei em criar uma parede muito leve, uma parede de tecido transparente onde eu bordei e apliquei várias coisas que eu não vou revelar agora que vocês vão ver quando forem assistir a peça e ver a exposição Tem muito detalhe, cenário figurino, porque são coisas que vão sendo vistas depois na exposição Então as coisas foram pensadas no macro para se ver grande e também no micro para quem depois for lá e quiser ler o que está escrito aqui entre as linhas Eu vou ver o detalhe de um bordado, porque essa roupa foi realmente bordada para um casamento, para uma anupsis e nunca foi usada E a gente ficou imaginando quanto tempo foi gasto para fazer esse sonho e ele ficou inacabado E ele vai dar finalização agora aqui na peça As coisas também da Ana Lu, quanta coisa guardada, quanta história em cada... Ah, daí? Nas fitas, nesse sentido aqui do painel Ah é, tem muita memória minha aí guardada de tecidos de anos atrás, de coisa minha Minha mãe do Japão tinha uma roupinha que eu guardei quando eu tinha 14 anos, estou usando tecido Porque também trabalho muito com essa coisa de guardar, trabalhar com a memória, né? Em cada trecho da coisa, esse bolerinho aqui foi uma tia minha que enviou de Minas E aí o figurinista viu e falou, não, é perfeito E esse figurino ele foi feito em cima de um que estava no acervo do figurinista Foi em cima de um que ele foi usado por uma amiga minha, quando ela tinha 15 anos para se formar comigo Quando eu tinha 15 anos e quando eu me formei no teatro É? É, por isso que ele falou, ah não, acho que a gente tem que manter É, a Marta, a Martinha, eu comprei esse tecido há 15 anos atrás e ela fez a Nina E aí a partir desse vestido ele transformou e então acho que tem, está um pouco ligado às nossas memórias também Toda a construção, né, do cenário, do figurino, do texto, né, o texto e acho que cada parte está sendo composta assim com afetividade, né